19 anos. Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Câmara, que hoje traz os seguintes destaques. Vereadores de Fortaleza analisam pauta com 60 matérias na sessão plenária e aprovam, por exemplo, alterações nas regras para uso de espaços públicos por empreendedores. Ainda no Legislativo, são debatidas questões ligadas ao orçamento do município para 2023. Carteira estudantil e bilhete único usados nos coletivos podem vir com nome social de pessoas trans. Dia D de vacinação contra a Covid. Semanalmente, equipes de saúde irão às escolas da capital aplicar doses em alunos. A gente fala também sobre ações para amenizar as dificuldades enfrentadas por meninas e mulheres diante da falta de dinheiro para comprar absorvente íntimo. Traz também um alerta em relação aos cuidados com a tireoide. E você vai ver os múltiplos usos do Parque Dom Aloysio Loxaide, no bairro Itaperi. Fique conosco. O Jornal da Câmara está somente no início. A gente abre esta edição pelos trabalhos no Parlamento Municipal de Fortaleza. Esta quarta-feira foi repleta de atividades na Casa do Povo. A primeira atividade parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza foi na Comissão de Saúde e Seguridade Social. Os vereadores receberam a secretária municipal de saúde, Ana Estela, que apresentou o trabalho da pasta no primeiro quadrimestre de 2022. É uma prestação estruturada, que segue toda uma lógica, uma sequência, envolvendo várias áreas, desde o financeiro, execução orçamentária, execução financeira, receitas, despesas, controle, avaliação e regulação, a execução na rede de atenção primária, rede de atenção psicossocial, urgências e emergências, rede hospitalar, inclusive em JF, que é uma autarquia vinculada à secretaria municipal. Ele também participa dessa prestação de contas aqui ao Parlamento Municipal. O presidente da Comissão de Saúde, Danilo Lopes, avaliou a reunião como positiva. A gente consegue dialogar, fazer os nossos questionamentos, ouvir o que tem evoluído dentro da própria Secretaria de Saúde do município, que é uma secretaria que sempre vai ser o calcanhar de Aquiles de toda a gestão, porque a saúde no Brasil é um problema sério, mas a gente está satisfeito, inclusive, das respostas aos nossos questionamentos. Na sessão legislativa, o Pinga Fogo abriu a primeira etapa de falas. Negra do Henrique Jorge agradeceu a oportunidade de estar vereadora. Esse final de semana eu estive nas comunidades, onde eu adoro estar, é o meu foco, né, que é ver minha comunidade, que é por eles que eu estou aqui, é para eles que eu estou trabalhando aqui. Então, assim, fiquei muito feliz em poder visitar, conversar, ouvir as demandas, porque junto a gente faz a diferença. Ronaldo Martins tem tramitando requerimento a Etofor para mais segurança de trânsito aos usuários nos terminais de ônibus. Principalmente após esse acidente grave, que terminou aí com a morte daquela jovem prensada por um ônibus no terminal, nós estamos requerendo aqui que sejam tomadas medidas de segurança na circulação de pessoas e também os veículos dentro dos terminais. Estamos requerendo para a Etofor a redução da velocidade dos ônibus de 20 km por hora atualmente hoje para 10 km por hora. Estamos solicitando intensificação de placas e novas sinalizações de segurança para travessias de pedestres dentro dos terminais e a construção de mini calçadas entre o gradil, que foi exatamente onde a moça ficou ali prensada pelo ônibus, entre o gradil de proteção e entre as vias de circulação de ônibus. Adriana Jerônimo, do PSOL, teve enviada às comissões projeto de lei que aumenta o prazo de validade do laudo pericial que atesta o autismo. É importante entender que esse transtorno, ele dura a vida toda, ele não tem cura. Então não existe o porquê dessas mães buscarem esse laudo pericial a cada ano para poder acessar os benefícios da assistência, da saúde para os seus filhos e filhas. Vander Alencar teve aprovada a instalação de Wi-Fi gratuito nas praças do Polo Sapiranga, do Alvorada, Praça Isabel Ferreira no Curió, do Ferroviário na Barra do Ceará e ainda na Praça do Campo do Asa, no Parque Manibura e na Areninha Murilão, no bairro Messejana. Fazer um negócio, aquela vendedora de pratinho que está naquele local, quer passar um cartão, quer fazer alguma venda online e fica difícil por não ter internet. Então a gente solicitou isso, foi aprovado na casa hoje, graças a Deus por unanimidade e agora a gente vai cobrar para o executivo para que execute o mais rápido possível e essas praças façam Wi-Fi gratuito para a população de Fortaleza. Luciano Girão conseguiu aprovar indicação para regularização fundiária das comunidades Cidade Nova e Cidade Leste, na Sapiranga. E você trazer regularização fundiária, como a gente diz aí na localidade, o papel da casa é muito importante porque vai dar dignidade àquela pessoa e fora isso, na hora que você consegue regularizar fundiariamente aquela localidade, vai trazer mais benefício para aquela coletividade. Também aprovada durante a ordem do dia, a Lei Complementar de Autoria do Prefeito José Sarto, que altera as regras para permissão de uso de espaço público por empreendedores. O que nós estamos alterando aqui é que, a partir de agora, se houver mais de um interessado no local da permissão, deve ser feita uma licitação, salvo em situações específicas que deverão ser previstas por lei. Então, fica muito claro, nós só teremos agora, a partir de aprovação dessa emenda à lei orgânica, duas modalidades de fazer a permissão, ou por licitação, ou por lei específica, com critérios específicos para alguma excepcionalidade que possa ocorrer. Após a sessão, houve uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. Em discussão, o orçamento da capital cearense em 2023. 10 bilhões e 700 milhões de reais. Este é o valor previsto no projeto de lei que define as diretrizes orçamentárias de Fortaleza e que deve nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2023. Nós vamos ter a apresentação da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos eixos, sete eixos que serão apresentados aqui, discutidos, apreciados. Vale destacar que foram feitas 12 audiências públicas, junto todas as regionais e a população, para chegar a essa apresentação. Discutir para onde o subsídio do Fortaleza irá em 2023. Quais são as prioridades? Saúde? Esporte? Educação? Urbanismo? Tudo isso será apresentado. As prioridades da gestão para 2023 foram agrupadas em eixos estratégicos, com metas estabelecidas para a gestão em diversas áreas. Entre elas estão ações sociais, econômicas, de mobilidade, meio ambiente, cultura. A população pode esperar a continuidade dos investimentos. A Prefeitura vem fazendo a cada ano investimentos recordes, Então, a gente procura manter esse patamar de investimento. Então, apesar da LDO ser uma previsão, ela já está prevendo ali um montante alto de investimentos. E a gente espera que isso aumente ainda mais na LOA, na LOA, na LDO Sabetária Anual. Para ser colocada em prática, a matéria precisa ser votada e aprovada em plenário pelos parlamentares do município. Até lá, os vereadores poderão contribuir com emendas ao texto. Discutido com a população, discutido com a Prefeitura, para que chegasse hoje essa peça aqui e fosse discutida entre os parlamentares. Com o período de declaração do imposto de renda perto do fim, há quem ainda nem saiba que pode destinar parte do tributo a uma causa social. Por isso, a Associação Peter Pan abriu um canal de atendimento, onde os contribuintes podem se informar sobre o passo a passo desse processo. Até 31 de 5, você vai poder fazer a sua declaração do imposto de renda. A Associação Peter Pan está ajudando todos os contribuintes a fazerem a destinação do seu imposto para uma causa social. Então, nesse período final da sua declaração, nós estamos com um canal exclusivo para atender os nossos possíveis doadores para fazer a destinação do seu imposto de renda para a Associação Peter Pan. Nós vamos estar com o WhatsApp ou o telefone do número 85-999-48171, completamente disponível do horário de 8 às 16 horas, para tirar quaisquer dúvidas a respeito de como destinar o seu imposto de renda a uma causa social. Boa iniciativa essa da Associação Peter Pan. O contato vamos reforçar. Pode ser realizado via WhatsApp no número 999-94-8171. Vou repetir, 999-94-8171. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E a moda cearense ganha mais evidência de hoje até sábado. Neste período, ocorre a 12ª edição do Dragon Fashion Brasil, com desfiles, exposições, processo de formação, atividades culturais. Tudo no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Ontem, já houve uma prévia do festival com o lançamento do programa 100% CE. Beleza, estilo, produção 100% da nossa terra. É o desfile de lançamento do programa 100% CE. Um projeto que reúne iniciativas públicas e privadas em prol da força produtiva do Circuito da Moda do Estado do Ceará. 100% CE é uma marca muito bacana, que representa todo o ânimo que as entidades, empresas e personalidades envolvidas nesse evento têm, que é da união, de a gente estabelecer um marco, de a gente estabelecer um momento importante na virada, nessa retomada. É uma palavra meio batida, mas é uma palavra importante, porque nesse momento está todo mundo querendo virar a página. O programa reúne uma coleção de 40 looks criados e confeccionados por um time de estilistas, modelistas, costureiras, beneficiamentos têxteis e bordadeiras cearenses, mostrando a essência dos que fazem a moda aqui no nosso Ceará. Eu tento, pelo menos, colocar no meu trabalho coisas que signifiquem e ressignifiquem o que é a moda cearense, porque eu, tendo nesse mercado cearense, eu tenho que entender o que vem, o que é latente dessas pessoas e o que é feito e, às vezes, não é valorizado, infelizmente, em alguns aspectos, mas eu tento colocar no meu dia a dia, colocar o tule, colocar a renda, o bordado, para que aí, por exemplo, mais pessoas possam usar e não ter vergonha, dizer ah, mas é uma coisa antiga, uma coisa da minha avó, o que não é verdade, entendeu? A moda é como você está vendo aqui, tudo isso aqui é produto do Ceará. O projeto é uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o SEBRAE e representantes da indústria têxtil, ou seja, o mundo da moda se encontra por aqui. É só o primeiro passo do evento Dragon Fashion Fortaleza, que vai até o próximo sábado. O grande objetivo do projeto é a reafirmação do trade da moda do Estado do Ceará. Nós precisamos trazer a indústria da moda do Ceará para o seu ponto de destaque, para a ocupação que ele sempre teve na indústria da moda no ranking nacional. Viva a moda do Ceará, né? Daqui a pouco, as ações do poder público em Fortaleza para amenizar as dificuldades enfrentadas por meninas e mulheres diante da falta de dinheiro para comprar absorvente. E já no próximo bloco, conquista da comunidade LGBTQIA+. Nome social pode estar presente na carteira estudantil e no bilhete único usados no transporte público da capital. 25 de maio é Dia Internacional da Tireoide. oportunidade de conscientizar a população sobre a importância de ficar atento a essa parte do corpo, responsável pela produção de hormônios reguladores do organismo. Distúrbios na tireoide podem comprometer a saúde cardíaca, ciclos menstruais, capacidade de concentração, musculatura, intestino e até humor. Samanta recebeu notícia de nódulos na tireoide após um exame prescrito numa consulta de rotina com a ginecologista. A partir de então, buscou acompanhamento de um endocrinologista. É muito importante que haja realmente a disseminação dessa cultura de prevenção. Procurem os médicos dos postos de saúde, eles conseguem fazer essa avaliação por meio da palpação. E eu acredito que se a gente conseguir de forma preventiva avaliar esse tipo de caso, como foi o meu, a gente consegue evitar intercorrências muito maiores. Os problemas na tireoide podem aparecer em qualquer fase da vida, do recém-nascido ao idoso, em homens e mulheres. O alerta acende quando a glândula não está funcionando adequadamente. As disfunções hormonais da tireoide são crônicas, principalmente o hipotireoidismo. O hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio da tireoide, algumas vezes a gente até consegue ficar sem medicação, mas ela precisa ser tratada por um tempo, ser acompanhada, para depois haver essa decisão de precisar ou não tomar outra medicação. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, foram atendidas nas unidades de atenção primária à saúde 10.764 pessoas com distúrbios relacionados à tireoide no ano passado. 6.780 delas apresentaram hipotireoidismo e 808 hipertireoidismo. Já neste ano, até o dia 22 de maio, 4.703 pessoas foram acolhidas na rede municipal com a mesma demanda, 2.950 com hipotireoidismo e 313 com hipertireoidismo. O Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara recebe pacientes da rede pública de saúde de todo o estado. Aqui são realizadas as cirurgias para a remoção total ou parcial da tireoide e também para a remoção de nódulos nessa área do pescoço. Para se ter ideia, em 2021 foram realizados 44 procedimentos. Neste ano, são 18. Se a gente for fazer um ultrassom na maioria da população, mais de 50% das pessoas vão apresentar nódulos de tireoide. Mas é importante compreender que a maioria, 90% dos casos, são benignos. E apenas 5 a 10% vão ter um câncer de tireoide. Então, a análise correta, fazer um bom trassom e ir para o especialista para indicar de forma correta a investigação desse nódulo é importante porque vai gerar menos ansiedade para aquele paciente e com certeza gerar um procedimento cirúrgico inadequado, o que seria altamente estressante para a família e para o paciente. Amanhã, a Prefeitura de Fortaleza inicia o dia D de vacinação contra a Covid-19 nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Semanalmente, equipes da saúde irão aos colégios. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto nesta postagem nas redes sociais. O gestor disse que, a partir de amanhã, toda quinta-feira, equipes da saúde estarão em seis escolas municipais, vacinando estudantes de 5 a 17 anos, seja com a primeira dose ou completando o esquema vacinal contra a Covid-19. A expectativa é contemplar, em média, 1.800 alunos a cada dia. Sarto afirmou também que, com a iniciativa, vamos aproximar a imunização da comunidade escolar, garantindo maior proteção e ampliando cobertura vacinal de crianças e adolescentes. Segundo a Prefeitura da capital, as seis primeiras escolas participantes do dia D de vacinação contra a Covid-19 serão 2 de dezembro, na Barra do Ceará, Godofredo de Castro Filho, no Cais do Porto, Padre Arimateia Diniz, no Conjunto Ceará, Mozar Pinto, no Jardim América, Henriqueta Galeno, na Vila Manuel Sátiro, e Francisco Melo Jaborandi, no Janguru Sul. Agora, tão importante quanto a vacina é sermos reconhecidos pelo que de fato somos, não é verdade? Seguindo essa lógica, olha que conquista importante para a comunidade LGBTQIA+, aqui na capital. A empresa de transporte urbano de Fortaleza possibilita que o nome social esteja presente na carteira de estudante e também no bilhete único, documentos utilizados nos coletivos. A identidade LGBT tem nome e sobrenome, respeito e aceitação. Sinônimos que representam bem a luta de uma classe que recentemente conquistou o direito de usar o nome social no documento para uso no dia a dia. Lucrécia garantiu esse direito. A validação de quem a gente é, como a gente gosta de se apresentar para o mundo, para algumas pessoas talvez o nome não signifique muita coisa, mas para a gente, população T, especificamente, a gente ter o nosso nome no documento oficial, já que a carteirinha agora vem com a numeração da identidade, do CPF, a gente consegue utilizar como uma documentação e a validação de quem realmente a gente é. Direito oficializado também em lei municipal, garantia do público trans de adotar seu nome social em serviços públicos municipais. Estão inclusos o Sistema Único de Saúde, o SUS, ações de assistência social, programas de geração de emprego e renda e capacitação, além de programas habitacionais e, claro, os serviços municipais de ensino e os serviços do transporte coletivo. É um processo muito novo, poucas pessoas sabem que tem esse direito, mas a Etofor pode dar todas as informações. Ele pode solicitar nos nossos atendimentos ao estudante, no Shopping Rio Marquêndale, no Shopping Aldeota, no Vaputivup de Antônio Bezerra, Messejana, na Câmara dos Vereadores e na sede da Etofor. Ele pede um formulário declaratório que ele quer usar o nome social. Ele assina, preenche o formulário e aí a carteira de estudante dele é feita já com o nome social impresso. Na declaração da matrícula deve estar contido o nome de registro e o nome social. Em Fortaleza, cerca de 150 pessoas trans usam o nome social no documento estudantil. Desde 2015, por meio da Etofor, é assegurado o direito dos estudantes trans da capital terem o nome social na carteira de estudante. Desde 2016 que eu faço a utilização do nome social na carteira de estudante. O processo é o mesmo processo da carteirinha, normal, só que a gente só vincula uma declaração solicitando o uso do nome social. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostrou que no Ceará, cerca de 81 mil pessoas se declaram homossexuais ou bissexuais. O estudo tem como base o ano de 2019. Essa quantidade corresponde a 1,2% da população adulta no Estado. Os responsáveis por fazer o levantamento disseram que parte dos entrevistados teve receio de informar a orientação sexual. Em Fortaleza, 1,5% dos indivíduos acima de 18 anos questionados se definiram como homo ou bissexuais. Proporcionalmente, este é o segundo menor índice entre as capitais do Nordeste. Aqui no nosso município, 95,1% se denominaram como heterossexuais. 3,4% não souberam ou não responderam a pergunta. E daqui a pouco, o Poder Legislativo da capital concede título de cidadã de Fortaleza à jornalista Maísa Vasconcelos. E ainda, o múltiplo uso do Parque Dom Aloysio Lochaider no bairro Itaperi pelos frequentadores do lugar. Até já! Jornal da Câmara de volta com informações sobre o clima no Estado. Nas últimas 24 horas, houve precipitações na maior parte do nosso território. De acordo com a Funsemi, pelo menos 100 municípios registraram chuva entre as 7 horas da manhã de ontem e o mesmo horário de hoje. Na lista dos maiores volumes acumulados, aparecem russas com 96,6 milímetros, na capital caíram 30 milímetros. A previsão do tempo para hoje, quarta-feira até sexta-feira, é de chuvas em todas as macro-regiões. Os maiores acumulados ficam nas macro-regiões do litoral e da região de Aguari-Mana, da parte leste do Estado. Essas chuvas são causadas por áreas de instabilidade oriundas do leste, do nordeste e também do oceano. Os governamentais ajudam essas pessoas. Em Fortaleza, o poder público quer implementar ações mais efetivas em relação a essa problemática. Na Câmara de Vereadores, por exemplo, foi aprovado o projeto que institui o Dia Municipal da Dignidade Menstrual. O Dia da Dignidade Menstrual, que fará parte do calendário anual da cidade, sempre em 28 de maio, é uma vitória de todas as mulheres e da vereadora Larissa Gaspar do PT, que esteve também à frente da causa no parlamento. São milhares de meninas que realmente não têm acesso a absorventes higiênicos e, em função disso, perdem dias de escola, mulheres que perdem dias de trabalho. Muitas vezes são utilizados métodos alternativos, como um paninho ou outro insumo qualquer que não é adequado e acaba gerando um processo infeccioso e, com isso, vêm as internações hospitalares. Então, é realmente uma questão de saúde pública. Com o propósito de lutar contra a pobreza menstrual, não apenas a partir da distribuição de itens de higiene, mas, por meio da informação levada a quem mais precisa sobre saúde, direitos sexuais e reprodutivos, nasceu a ONG Deixa Fluir, em abril do ano passado. No último ano, a ONG Deixa Fluir já distribuiu mais de 40 mil absorventes. A equipe também realiza palestras e rodas de conversa a fim de eliminar a pobreza menstrual. A gente faz a distribuição de absorventes para várias comunidades aqui de Fortaleza, mas a gente também vai bastante nessas comunidades para levar rodas de conversa e conversar sobre pobreza menstrual, dignidade menstrual, o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos. A gente faz isso também nas escolas, mobilização junto, realmente, a políticos para pedir mudança. Então, é essa gama de ações que envolve a luta contra a pobreza menstrual. A Câmara Municipal de Fortaleza concede esta noite o título de cidadã da capital cearense, a jornalista Maísa Vasconcelos. Os detalhes da cerimônia, quem traz ao vivo é Alisson Oliveira. Boa noite, Alisson. Boa noite para você também, Miguel. Boa noite a todos. Pois é, é a noite de homenagear o jornalismo e, mais precisamente, uma comunicadora como Maísa Vasconcelos. Todo mundo que assiste televisão, todo mundo que assiste os programas de jornalismo lembra muito bem da Maísa Vasconcelos apresentando durante 16 anos o programa Na Boca do Povo. E, claro, que comunicação está muito ligada à política, né? Inclusive, os grupos de amizades que se faziam um pouco mais atrás reuniam muito essas pessoas. Muitos foram para o jornalismo, outros foram para a política. E aqui ao meu lado está um, inclusive, que foi para a política, que é o propositor dessa homenagem, vereador Guilherme Sampaio. Vereador, a gente falava dessa importância de reconhecer quem trabalha com comunicação. Eu acho que a boa política precisa da boa comunicação. Não é isso? Boa noite. Boa noite. Olha, especialmente nesse momento em que a gente está enfrentando fake news, em que a gente está enfrentando tentativas de censura, ataques aos profissionais da comunicação, quando a gente homenageia uma profissional da qualidade, do reconhecimento, do carinho que o povo de Fortaleza tem com a Maísa, nós estamos aqui referendando o que significa a comunicação numa democracia. Então, homenagear, reconhecer o legado profissional que a Maísa traz como um ícone da sua geração, como uma jornalista inovadora, como você lembrava, apresentadora de programas que mudaram o conceito de programas de entretenimento, faziam a gente se sentir no sofá da casa das pessoas, interagindo com leveza, mas tratando de temas importantes da estrutura da sociedade. Tudo isso faz parte dessa homenagem, desse reconhecimento, da concessão do título de cidadã, a nossa querida Maísa. Inclusive, vereador, vão estar aqui colegas dela, né, de trabalho, de profissão, e eu acho que é isso também. A comunicação cada vez mais junto com o parlamento, porque precisa sair daqui o que o povo tanto precisa, né? É verdade, já está aqui o Eleomar de Lima, daqui a pouco chega a ex-prefeita Maria Luísa Fontenelle, a quem eu encontrei hoje à tarde, inclusive numa manifestação em defesa da liberdade de imprensa, e ela me falava, vou estar lá, porque a Maísa é um ícone, é um baluarte desse bom jornalismo que a gente precisa tanto no momento em que a democracia sofre ataques tão perniciosos, né, para os avanços institucionais que a gente trilha no país desde a Constituição de 88. Vereador Guilherme, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela iniciativa. E é isso, Miguel, eu sou um fã da Maísa, telespectador dela, eu tenho certeza que você também, ficamos muito contentes, né, e nos sentimos representados também por essa homenagem que o vereador Guilherme Sampaio faz à jornalista Maísa Vasconcelos. Volto com você. Com certeza, viu, Alisson, também sempre um fã aí da Maísa Vasconcelos, e parabéns, né, a mais nova cidadã da capital cearense. Só reforçando que a solenidade vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Fortaleza a partir das sete e meia da noite. Moradores do Itaperi e das proximidades podem usufruir há quase dois meses de um grande espaço de lazer e convivência. É o Parque Dom Aloysio Loxaider, que anda bastante frequentado e com múltiplos ossos. Pessoas fazendo caminhada, crianças brincando ao ar livre, um amplo campo de futebol que faz parte da areninha, quadras de vôlei de praia e equipamentos de ginástica. Um grande espaço de lazer. Hoje a gente tem mais de dez modalidades aqui no Parque Dom Aloysio Loxaider, todas ligadas ao esporte. A gente tem várias áreas de convivência, grama, academia ao ar livre, essa brinquedo à praça, né, essas atividades com os ambulantes aqui. O parque inaugurado pela Prefeitura de Fortaleza e o governo do estado conta também com aulas de zumba, que em dias de sol chega a ter mais de 100 alunas. Nossa zumba aqui, como diz elas, bomba, né? É extraordinário. A gente tem quase 110 meninas por aula, né? A gente começa de 4 horas da tarde, vamos até as 9 da noite, tem os funcionais também pela manhã. Esse espaço aqui, antes de ser o Parque Dom Aloysio Loxaider, foi o Instituto Penal Olavo Oliveira 1. O novo empreendimento renovou a autoestima dos moradores do bairro. Antes a gente caminhava numa rua, né? Podia ser atropelado por algum carro, hoje não. Hoje tem essa área de lazer, pra gente caminhar tá tudo bem. Tô achando muito bom. Coisa melhor do mundo foi ser aqui. A gente fazia qualquer rua aí cheia de carro, e aqui não, aqui tá uma beleza. Achei muito bom. Melhor que isso, não realiza o sonho nosso. Tem isso aqui pra gente fazer caminhada, na academia ar livre, tem tudo que é bom aqui. Pra mim é um sonho realizado, muito esporte, né? Inclusive eu faço parte da Zumba também, né? E domingo, né, que teve o lazer, documentação, teve comemoração do dia das mães, corte de cabelo, tudo, né? Foi muito bom. Eu tô achando muito bom. Bom demais, hein? O Jornal da Câmara desta quarta-feira terminou. A gente tem um novo encontro amanhã, tá? A partir das seis da noite, e eu te espero aqui. Uma ótima noite pra você. Se cuide. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A cor amarela representa a atenção. A gente tem um novo encontro amanhã, né? 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 A gente tem um novo encontro amanhã, né?